Não liga o que a Lilica fala Fala, fala, fala Não, não, não olha o que a Lilica tá Não acredita na mentira da Lilica Que a Lilica, a Lilica, a Lilica, a Lilica Não liga a Lilica, a Lilica, a Lilica Lilica, a Lilica Tira a Lilica Tira a Lilica E tchau!